Você já notou que a Kim Kardashian nunca sorria em suas fotos? E se você comparar com as fotos antigas da moça, vai perceber que ela parou de sorrir recentemente. Mas qual será o motivo que a levou a tomar essa decisão? Bem, nesse vídeo aqui você vai ver que o motivo é muito mais sombrio do que parece. Meu nome é Juni e você vai ver no canal Mundo Bizarro, Por que a Kim Kardashian Nunca Sorria? A Socialite Kim Kardashian é do tipo de pessoa que você não sabe direito o que faz, mas conhece muito bem. Ela sempre está na mídia e até a sua ida à sorveteria é noticiada. Para quem não sabe, a moça é empresária, estilista e produtora, mas sua fama mundial veio mesmo com o reality Keeping Up With The Kardashians, do canal E! Não se pode negar que a moça soube explorar a fama que ganhou no reality, que provavelmente seria efêmera. Além de se relacionar com celebridades e se envolver em diversas polêmicas, Kim Kardashian conseguiu manter sua fama ganhando milhões e milhões de seguidores no Twitter e, sobretudo, no Instagram. A revista Time incluiu Kardashian em sua lista de 100 pessoas mais influentes de 2015, enquanto a Vogel a descreveu em 2016 como um fenômeno da cultura pop. Ela foi relatada como a personalidade de reality show mais bem paga de 2015, com ganhos totais superiores a 53 milhões de dólares. Com todo esse interesse em cima da moça, sua vida passou a ser muito vigiada. São fotos e stories feitos várias vezes ao dia, vistos por milhões e milhões de pessoas. Quando a moça não está fazendo story ou tirando foto, é flagrada por algum paparazzi indo ao mercado, buscando a filha na escola ou fazendo qualquer outra coisa irrelevante. Com os inúmeros cliques, as pessoas começaram a perceber que, de uns tempos pra cá, a celebridade simplesmente não sorria em suas fotos. Se você jogar no Google o nome de Kim Kardashian, vão aparecer pouquíssimas fotos recentes em que ela mostra seus dentes. Seria por uma questão estética, ou porque ela não gosta do sorriso dela, ou dos próprios dentes, ou quem sabe ainda ela não tenha dentes. Por um bom tempo, todo mundo se perguntou sobre isso na internet. E houve pessoas até que copiaram achando que não sorrir é uma maneira de parecer mais elegante nas fotos. Mas, recentemente, ela revelou o verdadeiro motivo do porquê não sorrir. Recentemente, Kim esteve em uma aula de maquiagem com Mário Dedivanovich, maquiador e um dos seus melhores amigos. Quando um dos alunos do curso, impressionado com a beleza da pele da Socialite, perguntou o que era preciso fazer para ter uma pele como a dela. Foi então que Kim respondeu que o segredo da pele dela era não sorrir, fazendo referência às linhas de expressão que se formam quando sorrimos. Muita gente, inclusive, já desconfiava que o motivo de sua seriedade nas fotos seria estético. Só que, quando Kardashian deu essa resposta ao aluno, ela estava nitidamente brincando com ele. E, mais recentemente, ela resolveu contar o verdadeiro motivo. Na realidade, o mesmo público online que lhe proporciona a fama e o dinheiro é o mesmo que a traumatizou profundamente. Em entrevista à C Magazine, a Socialite revelou que, na verdade, não gosta de sorrir para as câmeras por conta dos ataques que sofreu durante sua primeira gravidez. Para quem não se lembra, Kim Kardashian virou notícia com sua gravidez e muita gente zombou de sua aparência, pois a moça teve uma barriga enorme que, aliada ao seu quadril largo, lhe deu um aspecto muito maior do que ela era. Mas era uma gravidez e algumas pessoas não respeitaram isso. Kim é muito ligada à beleza, tanto que já fez diversos procedimentos estéticos e até mesmo cirúrgicos, além de ser o meio com o qual ganha sua vida hoje. A Socialite disse que não quer sorrir para as mesmas pessoas que tiraram sarro dela na gravidez, que a chamaram de gorda por algo que ela não podia controlar. Kim ainda disse que, mesmo quando ficou mais confiante, não se sentia mais como uma garota que sorri para todas as fotos. Segundo a moça, isso mudou completamente seu humor e sua personalidade. Pode parecer exagerado, mas, segundo a Kardashian, ela sofre de desmorfofobia, que é uma condição mental em que a pessoa desenvolve um foco obsessivo em um defeito que ela acha que tem na aparência. O defeito pode ser tanto real quanto imaginário, e isso faz com que o afetado tente corrigi-lo a todo custo e até mesmo desenvolva traumas por conta disso. A celebridade disse que desenvolveu essa doença por conta da vida que ela tem, totalmente vigiada por paparazzi e analisada quase que diariamente. Esse, então, é o verdadeiro motivo pelo qual a Socialite e Kim Kardashian não sorri nas fotos. A moça tem um trauma por conta das críticas à sua aparência durante a gravidez, que foi desenvolvido por ela ter um problema de ordem psicológica chamada de desmorfofobia. A moça hoje faz tratamento psicológico para tentar superar esse problema, e, por enquanto, segue sem sorrir para o seu público. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem os outros vídeos do canal, e curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza, galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! Tchau, tchau, tchau!